Eu e nossos amigos estávamos fazendo um acampamento, né, Lau? Isso aí, nós chamamos todos e eles estavam comendo um churrasque. E aí nesse papo começou histórias de terror. Assustadoras! Meu Deus do céu! Ai, gente, que medo dessas histórias. Então a gente vai... Então os nossos amigos vão contar aqui as histórias. Há muito tempo havia uma criatura terrível que se disfarçava de homem. Durante o dia, vivia em uma casa de madeira no meio da floresta. Mas de noite, se tornava um monstro terrível e ficava rodeando o local dos acampamentos. Louco para capturar alguém e fazer dessa pessoa seu jantar. O cheiro dos marshmallows era o que mais atraía ele. Por meio do cheiro, ele procurava suas presas, já que não tem uma visão noturna muito boa. Ai, eu tô tão cansado. Eu não sei o que acontece à noite. Eu não lembro de nada. Eu só lembro do dia. Ai, o que será que acontece à noite? Eu não lembro de nada. E agora? O que será que eu faço na noite? Ai, meu Deus. A noite passada eu acordei com um boné na minha boca. Ai, meu Deus do céu. O que será que acontece à noite? Ai, que dor nas costas. Eu tô todo machucado. Ai, meu Deus. Que dor. Eu vou comer pessoas. Eu vou procurar pessoas. Eu vou procurar crianças. Eu tô sentindo o cheiro. Eu tô sentindo o cheiro das crianças. Eu tô chegando. Oi, menininha. Socorro! Alguém me ajuda! Volta aqui! Alguém me ajuda! Era uma bela manhã, quando Admin foi chamar seu irmão, Minda, para a campa. Minda aceitou, mas ele estava com medo por causa que nos acampamentos conta histórias de terror. Eles dois pegaram as coisinhas deles e seguiu o jornal. Quando eles chegaram no acampamento, não tinha ninguém. Parece que tinha acontecido algo. Quando ficou de noitinha, eles foram contar histórias na beira da fogueira. Quando eles estavam contando, eles escutou um barulho. Eles foram investigar. Admin falou para o Minda. Admin ainda deve ser só um animal. Minda, Admin, será que é um monstro? Bam, bam, bam. Mas os dois investigaram e não encontrou nada. Eles voltaram para a fogueira e começaram a contar de novo história de terror. Admin contou uma história pesada, já que o Minda estava com um pouco de medo. Rasgou fora do acampamento. Ai, o que será que eu posso fazer hoje? Hum... Acho que eu tive uma ideia. Ah, eu vou chamar o Minda para um acampamento. Bora, rapaz. Bora, deve estar dormindo. Meu Deus do céu. Ah, o que foi, Admin? Estou tentando dormir aqui em paz. Bora acampar, menino. Ah, então vamos logo, rapaz. Bora lá, linda. Bora acampar. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus do céu. Tudo em um acampamento tem história de terror. Então conta aí uma aí. Ok. Era uma vez uma menina que batia na porta todas as noites. E aí, um dia, ela bateu na porta e a pessoa queria achar ela. Então, era uma menina de vestido branco e ela foi correndo atrás da pessoa que queria achar. O que foi isso? O que é esse? Bora lá, linda. Bora lá. Ai, não quero ver. Não quero não. Bora lá. Vamos. Temos que ver o que quer. Ai, tá bom. Estou na tua frente aqui. Tá bom. Ai, não. Ai, meu Deus. Não quero ver, não. Ai, meu Deus, linda. Aqui não tem nada. Meu Deus do céu. Ai, ufa, chequeira alguma coisa aí. Você é muito medroso. Bora, vou. Ah, que medroso o quê? Mas, enfim, continuando. A menina de vestido branco, ela foi correndo atrás da pessoa que queria achar ela. E aí, ela... Meu Deus, linda. Volta aqui. Socorro. Meu Deus, ele já tá lá. Gente, linda. Volta aqui, rapaz. Socorro. Pode correr. Você nem sabe o que aconteceu depois. Era uma vez, dois vilões, Glitch e Flicker, que tentaram novamente destruir o universo PK-XD. Mas não tiveram sucesso, pois o Admin e o Ninda não deixaram barato. Então chamaram os vilões para a batalha com eles, mas no meio da batalha, de repente, apareceu o Rockmoth, que veio akumatizando todo mundo, mas por sorte, o Ninda e o Admin perceberam e conseguiram fugir. Mas os vilões não tiveram a mesma sorte, então foram akumatizados pelo Rockmoth, e o Rockmoth levou eles embora para o mundo. E não se sabe o que aconteceu. E ninguém sabe o que aconteceu. Glicker, eu não acredito. Nós perdemos a batalha. Como é que a gente foi perder para aqueles dois? Sim, irmão. Como que nós podemos perder para esses dois loucos? Nós ganhamos! Ah, quem é aquele? Ah, socorro! É o Hot Dog! Ai, nós temos que correr do Hot Dog, rapaz! Ai, meu Deus do céu, rapaz! Nós temos que correr, rapaz! Ah, não, o Hot Dog não! Ele não é muito chato! Corre depois! Vamos lá, nós temos que correr! Ah, não! Eles conseguiram escapar! Agora o Hot Dog está atrás da gente! Olha quem está aqui! Meu Deus, ele é muito malvado! Mas me diz uma coisa, por que a gente está parado aqui na frente dele? Eu não sei! E também para de ser fresquinho, hein? Ai, ele está hipnotizando a gente! Eu não consigo sair daqui! Ai, meu Deus! Batata! Ai, meu Deus! Ai, chefe! Nós temos que te seguir! Ai, chefe! 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 Obrigado.